Olá trailerandos e trailerandas, eu sou o Ricardo, eu sou a Diana e esse é mais um vídeo de avaliação de camping. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para você conhecer melhor a gente, ajudar o canal a crescer, clica no sininho. Para ficar por dentro de todas as novidades, inclusive das próximas avaliações. É isso aí, a gente tem um primeiro vídeo dessa série, eu vou deixar no card para vocês verem os critérios de avaliação. Então assiste aí também para você ver como é que a gente avalia os campings, como é que é feita essa avaliação. O camping de hoje é o Rota 89, que fica em Barra Velha, Santa Catarina. Roda a vinheta! Bom, o camping Rota 89 fica na rua 2060, número 85, na Praia do Tabuleiro, em Barra Velha, Santa Catarina. Essa rua, ela é paralela à Rodovia Governador Mário Covas, que é a BR-101, que é a estrada que liga Joinville a Itajaí. É bem paralela, é a primeira paralela e já é a Rua da Praia. Rua da Praia, esse é o legal desse camping. O Rota 89, ele tem o telefone de contato, é o 047-99624-9971. Ele atende a voz e atende o WhatsApp também. Lembrando que essas informações todas a gente deixa por escrito aí na descrição do vídeo, então está aqui embaixo toda essa lista de contatos aí. Bom, vou começar pela estrutura, comentários gerais. Bom, o camping tem vagas individuais, tá? Ele tem um espaço pra... é na areia, né? É uma vaga de areia, a gente para o trailer e ele tem um espacinho com... O que é? Bloquete, né? Bloquete. Bloquete, que... onde fica o todo, pra gente não sujar muito o trailer de areia, né? Então são individuais as vagas. Ele tem a área só pra barraca, né? É separado. Tem uma área para trailers e motorhomes. E ele tem uma coisa que é interessante, ele tem duas combinhas, roda quadrada lá, paradas em local coberto, preparadas pra receber. Então se você quiser ter uma experiência de como é dormir numa Kombi, como é que é passar alguns dias hospedado numa Kombi, ali tem pra você poder ficar. Tem também um motorhome, que é da mesma maneira, se você quiser fazer lá um test-dry, experimentar como é que é. Ele é um camping que ele é muito bem decorado, né? Ele é bem bonitinho, ele tem uma pequena lojinha com coisas básicas. Ah, um detergente, uma esponja, tem lá, perto ali da piscina. Ele tem piscina, mas tem supermercado perto, né? Tem. Tem, ele fica pertinho da cidade. E lá tem também uma lanchonetezinha, né? Ele serve sanduíches salgados, umas refeições rápidas assim. Tem uma área pra churrasqueira, de churrasqueira também, uma área comum, grande, com mesas e tal. Então dá pra fazer o seu happy hour por ali. Não. As churrasqueiras, elas não ficam perto das vagas. Elas ficam numa área separada. Então, é uma área grande, é uma área que tem estrutura, mas é separada. Você precisa ir lá na churrasqueira pra fazer o seu churrasco, ou levar a sua própria churrasqueira e fazer. A gente fez, né? Juntou lá um monte de gente e tal, e fizemos do lado ali, não tem nenhum problema. Mas tem também uma estrutura separada. Bom, o Campo é relativamente novo. Ele foi inaugurado em dezembro de 2017. Nós fomos, quando nós fomos, era temporada. Altíssima temporada. Réveillon. No Réveillon. Nós fomos na passagem de ano, 31 de dezembro pra 1 de janeiro. Então, o que a gente vai avaliar hoje deve ser considerado, como vocês podem ver lá no primeiro vídeo, que a gente fala sobre avaliação, é nessas condições, tá? O acesso. O acesso é bom, asfaltado. Ele tem, na verdade, assim, a rua da entrada do Campo é uma rua de terra-areia, uma areião ali, mas é 30 metros. Você sai do asfalto, pega, que é o paralelo, a rua da praia, e entra nessa rua aí, a tal da 2060, que é uma entradinha, são 30 metros, você já entra no Campo. Recepção e atendimento. Fomos super bem recepcionados, super atenciosos, bem atendidos, indicaram a vaga. Olha, vocês podem ter algumas opções de vagas, né? Quando a gente foi, ainda, a gente chegou, ainda tinha algumas opções. Um tempo depois não tinha mais. Água. Bom, a água, ela fica nos totens que são colocados a cada duas ou três vagas, então você puxa a sua mangueira, super tranquilo ali, a ligação da água. Tem uma pia e alguns pontos, né? Isso. De água ali. Para as vagas que estão em volta, né? Em relação à água, especificamente, faltou água, acabou a água. Isso é um problema que, teoricamente, não é do camping. É um problema... Das cidades de praia, em geral. Das cidades de praia. No verão, né? O camping até tem uma estrutura de poço artesiano e caixa d'água, que foi colocada à disposição. Foi, supriu bastante. E aí, supriu enquanto também essa estrutura durou. Mas, estava muito cheio. O camping estava absolutamente lotado. Tinha gente até, aliás, onde não tinha vaga, né? Claro que a gente entende porque, numa época que é onde o camping fatura, ele precisa, né? Você não imagina que em maio, junho, vai ter essa lotação. Então, é uma questão de mercado. Precisou acomodar e também não dá pra você recusar, né? Chega lá o cara, de última hora, tem vaga. Ah, vou ver o que eu consigo pra você. Então, o camping estava super lotado. E, nessas condições, com a cidade também super lotada, porque a gente saía pra andar, saía pra passear na cidade, tinha gente saindo pelas tampas ali, praia, Santa Catarina, em primeiro de ano, é assim mesmo. Então, acabou, a água não deu conta da quantidade de gente. Eu imagino que, normalmente, deva ter, e essa estrutura que foi colocada no camping, ela supera exatamente nessas faltas, em épocas mais normais, que não sejam a de altíssima temporada, né? Luz. Luz, estrutura da luz. Bom, a luz lá é 220, né? Como a maioria das cidades do sul. Como o camping estava sobre lotado, também houve um sobrecarregamento da estrutura da luz, mas chamaram a Eletropaulo, foram lá. É, pra você ver a atenção do camping, chamou a Eletropaulo pra ampliar a estrutura, porque ele percebeu que aquela estrutura não estava dando conta, eles realmente ampliaram, melhorou, e a partir daí acho que não teve mais problema, né? Não teve problema, a luz não teve. Existem, o poste, da mesma maneira que existem vários pontos de água, existem vários pontos de luz, cada ponto tem o seu reloginho, e a luz é cobrada à parte. Isso. É, lá no caso, nós pagamos 70 centavos o kilowatt, né? 70 centavos o kilowatt. Então tem o reloginho, você anota o numerozinho, aí o seu uso é por kilowatt hora, vezes 70 centavos o que você consumiu. E aí você, enfim, liga lá o ar-condicionado, liga, usa, e no final isso acaba não representando uma coisa, muita coisa. E é um preço até barato, porque nós fomos o camping de gramado, por exemplo, que a gente vai fazer a avaliação depois, tem também o reloginho, e eles cobram um real por kilowatt hora. Então, é mais ou menos esse o preço. Vocês teriam uma ideia, eu fiz as contas aqui, o que a gente tem em casa é mais ou menos isso. Então é como se você estivesse usando a sua luz em casa, né? Então não é nenhum sobrepreço, nada. É o valor que a gente tem aqui. Banheiro ou chuveiro? Ó, o banheiro é muito bom, tá? Ele tem... Tinha três chuveiros e... A área de vasos sanitários também estava boa, era muito limpo. Tem uma área de vestiário lá, porque como tem a piscina, então tem um espaço para as pessoas se trocarem, né? E estava... Mesmo com aquela quantidade de gente, estava sempre impecavelmente limpo. Tinha um pouco de fila, óbvio, na hora que todo mundo queria tomar banho, porque estava cheio, mas assim, em termos de limpeza, ele estava sempre impecável. O dos homens eu cheguei a pegar ele sem estar limpo de manhã cedo, mas assim, eu levanto muito cedo, então, tipo, seis, seis e pouco, ainda não tinha sido feita a limpeza. Então, mas assim, é uma... Não estava sujo, estava precisando esvaziar o cesto, tal. Aquela areia no chão, porque as pessoas vêm da praia, acabam indo para o banho, e fica aquela... Sapateação ali, tal. Mas normal, não é nada que depusesse contra. Lazer. Então, tem... Eles têm quadra, churrasqueira, piscina... E tem uma areazinha que ele tem lá um... Playgroundzinho, né? Que tem... Playground para as crianças. Eles têm duas piscinas pequenas, uma para criança mesmo, uma para adulto, numa área que é próxima ao portão de saída, para a praia, e tem uma ducha, né? Então, é legal porque você pode ficar tomando uma cerveja, uma carpinha ali na piscina, pode ir para a praia, voltar, tomar sua ducha depois que chega da praia. Vamos só falar que a praia ali na frente do camping, ela é super legal para adultos, tá? Para criança, ela é uma praia de tombo. Então, precisa ter um pouco de cuidado lá. Mas, assim, para adulto, ali tem muita onda também, né? É. Então, assim, para criança ela não é muito recomendável, mas dá para ir, dá para ficar na beiradinha e tal, gostoso, mas precisa tomar um pouquinho de cuidado. É, existem outras praias ali perto, mas mais adequadas, mais calmas, mas precisa pegar o carro e andar 3, 4 quilômetros, e aí você acha praias, né? Mais tranquilinho. Tem área de descarte? Tem. Tem, ela fica... É uma área comum, alguns campings têm áreas individuais de descarte, equipamentos individuais de descarte, como o Serra da Estrela, que a gente já avaliou, e outros, eles têm descartes coletivos. Então, você tem que ir até o local, levar o trailer até lá, estacionar ele e fazer o descarte. Mas tem, o que é uma boa coisa. Ruas internas. As ruas internas, elas são de areia, né? São estreitas, mas elas dão conta, né? Então, estão tranquilas, não tem nenhum problema. Deu pra fazer a manobra tranquila, tinha até uns ônibus grandes lá, né? Tem, tu pise no estacionamento. O piso do estacionamento, ele também é de areia, você tem uma área que é de bloquete, né? Onde você... Joga o todo, né? Joga o todo, arma a sua estrutura lá, o que é interessante. Agora, essa área, ela é pequena. Ela é uma área que você consegue deixar o seu carro, mas dependendo do seu vizinho, dependendo do jeito que você deixa o carro, eventualmente, pra passar um motorhome grande, você pode ser solicitado a tirar pra aquele passe, ou pra aquele manobra na vaga. Então, precisa tomar cuidado e verificar o tipo de estacionamento que você vai fazer ali, pra não atrapalhar o outro. É que, na verdade, a área de estacionamento de carros, ela, por causa da superlotação, tava sendo ocupada por alguns motorhomes. Então, a área de estacionamento de carros, na verdade, é perto do muro ali, você deixa o carro, né? Mas, como tava sendo ocupada pelos motorhomes, adicionais, né? Que foram colocadas, a gente acabou não podendo parar o carro lá. É. Em tese, você pode conseguir deixar o seu carro junto do seu trailer, ou você pode ter que deixar o seu carro um pouquinho mais afastado. Sombra. Não tem sombra. Não tem sombra. Zero sombra. Esse é um ponto negativo. Então, como o camping é novo, né? Tem árvores plantadas, mas ainda vai demorar bastante pra elas darem sombra. Não sei se também são palmeiras, né? São palmeiras, né? Não sei se aquilo vai dar uma sombra interessante. De qualquer maneira, não conte com sombra. É quente, é praia, e não tem sombra. Então, esse é um ponto que precisa se saber pra você ir lá. A gente ficou praticamente com ar-condicionado, né? Entrava no trailer, ligava o ar-condicionado, dormia com o ar-condicionado, porque tava muito... pegou uma temporada muito quente, né? Janeiro foi bastante quente. A limpeza. A limpeza tava boa, né? Eu gostei bastante. O camping tem... Tem uma área onde você coloca o lixo, você leva o seu lixo. Mas também o rapaz, ele falou, ó, você coloca na frente do trailer de manhã que ele recolhia na frente de cada trailer o lixo, né? E mesmo essa área, com essa superlotação, tava sempre bem organizada. Não tava aquele negócio de lixo cair, do saco plástico aberto, coisa fedorenta. Não, tava muito, muito... O camping é muito bem cuidado. Eles têm uma equipe grande que dá conta. Não é tão grande assim, mas, assim, muito ativo. Os donos estão lá o tempo todo, eles têm rádio, eles ficam se comunicando, eles estão circulando o tempo todo lá, cuidando, pra que cada problema, que cada pessoa presente, isso eu percebi, porque eu fiquei algum tempo lá, circulando, passeando, inclusive, essa é uma das coisas, a gente sempre deixa o card do vídeo que a gente esteve lá pra vocês poderem assistir e conhecerem, né? o inloco, o camping. E eu presenciei, muitas vezes, eles correndo pra lá e pra cá, eles comunicando, ó, tal, fulano, tal, não sei o que, tá com problema de energia, vai lá, dá uma olhada no relógio, vê isso, daquilo, e as pessoas o tempo todo, cuidando, pra que as pessoas se sentissem bem lá. Isso é um ponto positivo. Então, o preço, hoje, que nós estamos em maio, junho de 2019, está R$35,00 por dia, por pessoa. Temporada é um outro valor, aí precisa ver, né? Quando chega essas semanas, carnaval, primeiro de ano, normalmente, eles têm um preço... Diferenciado. Diferenciado. Hoje, está R$35,00 por pessoa e R$0,70,00 por kWh. Eu acho que é isso, né? Impressão geral. Eu tive uma boa impressão geral do camping. Eu, particularmente, não sou muito fã de praia. Eu gosto de... Gosto de estar na água, de mergulhar, fazer mergulho autônomo, a gente tinha veleiro, a gente tinha... Ia pra ilhas, ia pra... Enfim, viajava e tal, não sei o que. Então, enquanto você está interagindo e fazendo algumas coisas, eu até curto. Mas, assim, ficar no camping, botar o guarda-sol, ficar torrando lá... Não dá, né? Eu não curto. Entendeu? Então, assim, a gente teve lá com uma turma pra passagem de ano e seguimos viagem. Então, a impressão que eu tive foi uma impressão boa. Tirando essas questões de falta de água e de luz que nós tivemos problemas, eu achei uma excelente opção de camping. E a falta de sombra também, né? Então, por esses motivos todos, eu daria três trailerandos e meio. Você, Dianna? Ah, eu daria quatro. Quatro? Quatro. Então... Porque eu só fiquei... Porque, assim, os problemas de água e coisa não são problemas estruturais do campo, né? Então, eu acho que o único defeito mesmo é a falta de sombra. Então, pra mim, quatro. É verdade. Então, retificando a minha opinião. Quatro. Chegamos no acordo. Quatro trailerandos para o camping Rota 89. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não deu o seu joinha, deu o seu joinha. Se inscreva no canal e a gente se vê na próxima avaliação. Tchau! Tchau!